Tá, os bilhões do fundo eleitoral vão na contramão do debate sobre responsabilidade fiscal, né? Mas muito na contramão. Você está sendo até muito elegante, Rodrigo, porque é um absurdo, é uma irresponsabilidade. Cinco bilhões. Nós estamos falando de uma campanha eleitoral de eleições municipais. O Brasil tem o parlamento o segundo mais caro do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos. O parlamento alemão seis vezes menos do que o Brasil, o alemão e o francês. É um absurdo, é uma coisa assim, já que é a casa do povo, eles poderiam fazer uma coisa muito simples, eles poderiam fazer uma pesquisa, não é a casa do povo? Vocês, quanto que deveria ir para o nosso fundo eleitoral? Quanto que não indo para o fundo eleitoral vai para educação, saúde, investimentos e infraestrutura? Já que eles são eleitos pelo povo, a gente iria ouvir a voz do povo. O que vocês acham que o povo ia dizer? Eu acho que essa é uma enquete de resultado previsível. Um rotundo não. Um rotundo não. Rodrigo, é impressionante. Taz, eu nunca vi uma disfarçatez tão grande. Você fala 940 milhões, eu já imaginava um recurso, um volume para uma eleição que hoje, eles falam em baratear, a reportagem falou em baratear. A eleição hoje é quase toda por mídia social, não tem mais papel, não tem mais nada. A campanha é muito mais simples. Alex, desculpa, aproveitando sua experiência de deputado, você acha que o voto distrital poderia também baratear as campanhas? Não, o voto distrital, distrital misto, baratearia muito. Eu tenho que fazer campanha naquele distrito onde eu quero ser eleito, e não no Estado inteiro. O voto distrital é uma das grandes evoluções que a gente não conseguiu implementar na política. Agora, você olha e vê, vamos fazer uma comparação, a eleição para presidente, governadores, deputados federais e senadores usou 5 bilhões. Eles querem agora para vereador e prefeito os mesmos 5 bilhões, Marcelo. Não é possível isso, isso não pode passar despercebido. E ainda, não, falando a reportagem, não, vamos tirar da saúde, educação, não tem problema, a saúde está bem, educação está cheia de dinheiro, está todo mundo nadando em dinheiro, vamos tirar um pouquinho para o fundo eleitoral. Deve fazer o plebiscito, viu, Marcelo Tassi? Sim, sim. Plebiscito. Mexer com o recurso do fundo eleitoral só por plebiscito. Mas é sério mesmo, porque nós estamos num sistema democrático. Claro. Como que alguém pode tomar decisões que impactam um país que está com seríssimas dificuldades de caixa, fazendo uma brincadeira? E ainda esse número tem uma coisa meio de malandro, é 4,90... É, promoção. Promoção. Parece promoção, 4,99. É um absurdo. 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 É um absurdo.